O infectologista explica que uma mutação da variante do coronavírus Ômicron a tornou mais transmissível que a Delta. Ela tem uma mudança muito significativa exatamente naquela parte do vírus que encaixa nas células-alvos do ser humano. E esse volume de variações permite ela escapar principalmente de pessoas que tenham sido vacinadas, mas não estejam completamente vacinadas. A boa notícia é que até o momento a nova cepa não se mostrou tão agressiva e letal. Até o momento nós temos com certeza um óbito dentro da Inglaterra. A variante Ômicron foi descoberta em novembro deste ano em Botsuana, país que faz fronteira com a África do Sul. Em Goiás, os dois primeiros casos de covid-19 causados pela nova variante foram confirmados em Aparecida de Goiânia. São duas mulheres de 20 e 46 anos que tiveram contato com um casal de missionários vindo de Luanda, capital da Angola, na África. Essas duas mulheres estão em isolamento domiciliar, seus contatos também, estão com sintomas leves já no sexto e sétimo dia de evolução da doença. Não foi necessária a hospitalização e elas estão sendo acompanhadas pela central de telemedicina do município. Os casos foram descobertos por meio do programa de sequenciamento genético desenvolvido em Aparecida. Nós vamos continuar cuidando das pessoas, vacinando, monitorando e testando em massa. E esse programa de sequenciamento foi importante para a gente poder, de fato, anunciar já esse momento. Em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, existem dois casos em investigação. São duas crianças que chegaram de uma viagem à Etiópia, na África, com a mãe e apresentaram sintomas leves da doença. O resultado dos exames de sequenciamento genético deve sair esta semana. Em relação ao Ômicron, os cuidados e as orientações, elas são as mesmas das demais variantes, tanto da Delta, da P1, da P2 e de outras que, porventura, possam surgir ainda. Mas a vacinação em massa, ela é fundamental. Quanto mais pessoas vacinadas, menor o ritmo de transmissão. Quanto menor o ritmo de transmissão, menos chances de ter novas variantes.